O governador de São Paulo, João Dória, esteve no interior paulista para assinar um projeto de criação de mais uma metrópole do Estado. O governador do Estado de São Paulo, João Dória, assinou o projeto de lei para criar a região metropolitana de Rio Preto, que será encaminhado para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Feita a decisão da Assembleia Soberana, no voto dos deputados, esse projeto será promulgado, será assinado pelo governador do Estado de São Paulo, então logo chegue ao Palácio dos Bairantes. Portanto, é uma realidade que vai se materializar, a meu ver, nos próximos 15 ou 20 dias, ou seja, no máximo em três semanas nós deveríamos ter essa aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O projeto da região metropolitana de São José do Rio Preto inclui 35 municípios, totalizando quase 850 mil habitantes. Segundo o estudo da Fundação SEAD, o produto interno bruto gira em torno de 29,4 milhões de reais e todas as cidades que compõem a metrópole têm o fluxo social e econômico em comum. De acordo com o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, a criação da metrópole pode agilizar projetos regionais. À medida que os municípios puderem se consorciar nos serviços coletivos, coleta de lixo, abastecimento de água, tratamento do esgoto, isso pode facilitar a chegada desses equipamentos e, consequentemente, a melhoria da vida das pessoas. Na ocasião, Dória foi questionado sobre uma possível flexibilização no plano São Paulo com a Covid-19. O governador ressaltou que, até o momento, cerca de 90% das cidades do estado de São Paulo registraram queda na ocupação de leitos primários e de UTI. Se este comportamento se mantiver desta forma, vai nos permitir avançar a uma fase mais flexível. Não muito flexível, porque nós temos que fazer isso de forma segura, gradual e contando com a colaboração da população aqui do estado de São Paulo, para que continuem a usar máscaras, continuem a fazer o distanciamento social, prossigam na utilização do álcool em gel, também nos hábitos de higiene, sobretudo das mãos, e a compreensão às orientações oferecidas no transporte público. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.